O projeto Pilotão Mirim inicia suas atividades no município em parceria com a Prefeitura de Borba e Secretaria de Assistência Social. São desenvolvidas diversas atividades nas áreas de educação, esporte e lazer. Essas atividades beneficiam dezenas de crianças da cidade. Com o intuito de atender meninos e meninas provenientes de famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, o projeto proporciona opções válidas para a promoção do bem-estar e integra-os no contexto comunitário. As atividades acontecem todos os dias no Lar Cristo Rei e tem como idealizador o comandante da Guarda Municipal GCM Miguel, que ressaltou a grande importância do projeto na cidade. Bom dia, comandante. Bom, eu sou o repórter Mirim Pedro Henrique Araújo Leal. Então, comandante, como surgiu esse projeto para ajudar as crianças? Como é que foi? Esse projeto tudo iniciou. Quando eu cheguei aqui em Borba, em janeiro, eu percebi que muitas crianças, muitos adolescentes eram envolvidos com drogas. Às vezes, duas da manhã, três da manhã, tinham crianças na rua, perdidos, sem orientação de pai. Eu pensei assim, alguém tem que tomar iniciativa. Então, foi onde eu comecei a pesquisar na internet sobre vários projetos. E foi onde eu tive essa ideia de implantar um projeto chamado pelo Tomirim, aqui nessa cidade. Onde eu comecei a... a primeira coisa que eu me preocupei, quem eu vou colocar na frente desse projeto? Quem é a pessoa ideal para ficar na frente desse projeto, devido a eu ter várias responsabilidades? Então, eu analisei durante o mês quem poderia ser e eu consegui encontrar um guarda municipal meu, que é o meu supervisor Rocha, que está aqui ao meu lado. E ele, juntamente com a sua esposa. A gente, no começo, teve um desafio muito grande, Pedro. Você é sabedor disso, desse desafio. Porque eu corri atrás de muitos apoios, pedi ajuda dali e dali. E, infelizmente, essas pessoas só diziam que ia ajudar e não ajudavam. Porque eu até entendo, e foi com a permissão de Deus, que é para ver até onde a gente ia conseguir. E, graças a Deus, nós conseguimos ultrapassar todas essas barreiras. Você é sabedor disso, que muitas das vezes vocês não tinham que merendar. Às vezes, o Rocha me ligava. O comandante, não tem merenda hoje. Aí eu me desesperava, porque às vezes eu tinha dinheiro para comprar. Às vezes ele também tinha, às vezes não tinha. Então, quando não tinha, eu desesperadamente ligava ali várias vezes. Alguns diretores de colégio nos ajudaram, como o Max, como a secretária de Educação Social também. Algumas vezes nos ajudou com merenda, com suco, com bolacha. E o nosso principal objetivo do projeto, Pedro, é vacinar as crianças e adolescentes contra a droga. E esse é o nosso principal objetivo. Quero agradecer a todos, quero agradecer ao prefeito Simão Peixoto, que disse para a Angela vir aqui nos visitar. A primeira-dama, a Mirella, também, conversou com a Angela para ela vir aqui. Ela veio, viu a realidade, viu como é que é, como está funcionando o projeto. Então, por isso, quero agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. E outra coisa, confie no nosso trabalho. Pode confiar que nós não estamos aqui para se aproveitar, não. A gente está aqui justamente para fazer a diferença nessa cidade e mostrar para essas crianças que elas podem ser pessoas diferentes, pessoas do bem, pessoas de caráter. Que a gente ensina muito isso aqui, sobre disciplina, respeito. Então, tenho certeza que a cidade de Borba, o cidadão borbense, só tem a ganhar com esse projeto. Todos que estamos aqui, sabemos a dificuldade que foi começar o projeto. No começo, falaram que a gente ia durar nem um mês, praticamente. E é só essa pessoa sair de setembro e acabar. O comandante Miguel me botou à frente do projeto, me falou o objetivo, entendeu? Então, como eu sou guarda municipal, já trabalhei na viatura da PM, já trabalhei na delegacia, eu fiquei também comovido com o tanto de criança que era aprendido aqui na cidade de Borba. Eu não sou da cidade, mas criança de 12, 10, até de 15 anos traficando, roubando, entendeu? Então, eu que tive de família humilde, fiquei sensibilizado. Mocinhas novas, por mim, praticamente, para mim, como vocês falam na cidade, hein? Se prostituindo na rua. Então, a população, os personagens que se sentirem sensibilizados e quiserem nos apoiar, que venham aqui conhecer o projeto, visitar e dê essa força para nós. Meu nome é Jéssica, eu tenho 16 anos, eu participo do Pilotão Mirim. O que você fazia antes? Qual era a sua ocupação antes de vir para cá? Ah, eu não fazia nada em casa, mas eu vinha na rua. E agora, o que você está aprendendo aqui? Agora eu estou aprendendo muita coisa legal. Tipo, Karatê, esporte, professora que me chamou para participar. A minha prima me trouxe para cá e a professora me convidou para participar. Eu quero agradecer ela, o professor Rocha, que está sendo muito legal comigo. O comandante Miguel, também, ele está sendo muito legal com a gente. É divertido estar aqui? É muito bom estar aqui, é muito legal. Eu adoro estar aqui. É muito importante esse projeto, né? Eu acho muito bonito também esse projeto das crianças saírem da rua, em formação de drogas, né? Que aqui em Borba é muito, tem muita droga, muitas crianças que ficam na rua. E eu acho também que os pais deveriam incentivar mais os seus filhos a participar, vir. E as minhas filhas hoje estão aqui que eu coloquei elas, porque eu acho bonito, eu gosto. Eu achei muito bom esse projeto. Ele disse, mamãe, eu quero uma vaga que eu quero ir para lá. Eu vim aqui, eu batalhei e consegui uma vaga para ele aqui. Ele era um menino viciado muito na televisão. Na televisão, agora não. Agora ele acorda às 5 horas da manhã, ele já está preparado, toma o café dele. Ainda não está nem bem na hora, ele já vem logo embora. Às 7 horas ele já quer estar aqui já. Eu tenho muito a agradecer às pessoas daqui que acolheram ele aqui e ele está gostando daqui mesmo. Meu nome é Lucas, tenho 15 anos, já faz uma semana que eu estou no Pelotão Mirim. Eu gosto daqui, em casa antes que eu ainda não estava, só vivia na rua. Agora não, aprendi muita coisa aqui no Pelotão Mirim. Para mim foi uma ótima ideia isso, porque os meus filhos, eles já estavam assim, na rua, querendo ir para a rua, se viciar em droga. Sou separada, não vivo com o pai deles. Só é eu para mim cuidar deles e eu luto como eu posso. E esse projeto é uma ajuda para mim, porque eu não tenho com ninguém mais o que contar. E eles são homens, rapazes, de 16, 15 anos. E nessa época que é muito difícil a gente conseguir tirar da rua. Esse projeto foi uma ajuda para mim, muito importante para eles. Antes de cá, seja o nosso nome, venha a mão da nossa igreja, venha a lei da nossa vontade, a gente alega a luz do céu. Então, nós, de cada dia, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a vida de nosso dinheiro. E não deixeis cair o nosso nome. Abre pra mim, amém. Esse projeto que eu participo é um projeto muito bom. Eu gosto, um projeto que, assim, dá prazer de eu vir, entendeu? Dá prazer de eu vir. E o meu envolvimento nesse projeto é muito bom. Tem karatê, tem outros projetos. Eu gosto muito de dar ordem unida. Pra mim é ordem unida. Então, eu gosto muito desse projeto, entendeu? Porque esse projeto tira as crianças da rua, ajuda as crianças. O meu envolvimento nesse projeto, ele traz conhecimento, mais conhecimento. Eu conheço mais coisas aqui. E eu cheguei, eu não sabia nada, entendeu? Nós éramos 20 crianças. Aí eu cheguei, aí eu fiquei tímido, assim, não querendo falar, não querendo nada mais. Mas agora eu dou ordem unida, tô em observação. Vou ser xerife, se Deus quiser. Vou ser escolhido, tô em observação. Então, é isso. Vocês agradeçam. Quando vocês forem rezar na cabeceira da cama, orar. Vocês agradeçam, peçam. Peçam desculpa pela falha de vocês, pelo que vocês fizeram. Se bateram no colégio, se chamaram para a cama. Então, eu quero agradecer a Deus por ele estar dando essa comida pra nós. Muito obrigada. Amém. Esse projeto era voltado justamente para as crianças de risco, vulnerabilidade social e aquelas crianças que quisessem participar também. Mas o objetivo maior era resgatar essas crianças que já estavam em movimento com drogas, com álcool, viviam em situações de risco, por exemplo, já pequenos furtos. Então, esse era o sonho do comandante Miguel e procurou a Secretaria de Assistência, onde a gente iniciou o projeto, deu um apoio para ele no projeto para 20 pessoas. Hoje, para nossa surpresa, está vindo aqui hoje contribuir com ele com frutas e verduras. Nós estamos hoje nos comprometendo a estar disponibilizando frutas, verduras, a estar dando todo um apoio. O objetivo agora é levar para toda a sociedade, passar as informações, divulgar o trabalho, esse trabalho lindo que está sendo feito, principalmente porque resgata as crianças e integra ela no convívio social. E agora a gente tem que fazer a nossa parte, trazer parceiros, convidar os parceiros a estarem aqui, a virem aqui, contribuir com esse projeto social. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte. E agora a gente tem que fazer a nossa parte.